Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galera, mais um aqui da série Os Bizarrões, galera, olha só, esse é bizarro, o bicho é feio demais, olha, o chueque do mal, vou tá pegando meu aqui, beleza galera, e vou tá deixando o link desse item aí na descrição desse vídeo pra quem quiser resgatar, beleza galerinha, então é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Tchau!